Gente, antes de começar o programa de hoje, queria falar algumas palavras, né? Nos despedimos da nossa rainha do rock, nossa amada Rita Lee, que foi a precursora dos selinhos, né? Os selinhos nasceram com a Rita Lee, que chegou lá, pegou minha mãe de surpresa, tacou um selasso nela, né? E aí nasceu os selinhos. Meu sonho era entrevistar a nossa querida, minha amiga, né? Que tivemos juntos em vários momentos. Meu grande sonho era entrevistar a Rita Lee, porque o café com selinho surgiu por causa dela, né? Infelizmente não deu tempo, infelizmente. Mas eu tenho certeza que lá no céu, ela vai ganhar um selinho mais que especial. Das duas rainhas, né? Rainha da TV e a rainha do rock. E Rita, todos os cafés com selinho são dedicados a você. Nossa amada, que já está deixando muitas saudades, fazendo muita falta aqui. Estamos começando mais um café com selinho aqui nos estúdios. estúdios da Casa Leão, da nossa parceríssima Lídia Saeg. E hoje eu estou muito feliz, estou recebendo a Cris Padilhoni, minha querida. Que bom, viu, Cris, ter você aqui. Pô, eu que agradeço. Uma honra, uma honra. Tô, toda a nossa. E abençoada aqui por essa maravilha. Ah, essa linda foto, né? Gente, essa foto é maravilhosa, porque você escuta a gargalhada dela. Não é? É verdade. Parece que ela está tocando na gente, né, Cris? Que delícia, que delícia isso, né? É muita referência. Não é? É muito demais, muito demais. Bom, a Cris, jornalista, entende tudo de televisão, né? Você vive quase dentro da televisão, né, Cris? Como é que essa história, quando surgiu, assim, de viver mesmo a televisão, assim? Menino, aconteceu que eu, assim, ainda no segundo ano de faculdade, arrumei, procurando emprego, arrumei um emprego no Ferreira Neto. Ah, que saudade, Ferreira Neto, né? Ferreira Neto, as novas gerações não sabem quem foi, a gente tem muito pouca referência dele, mesmo no YouTube, né? Mas o Flávio Rico, que é o grande discípulo do Ferreira Neto, e foi meu mestre, que sou discípula dele, eu trabalhei com ele ali naquele começo da minha carreira, ainda na faculdade, trabalhei um tempo no programa Ferreira Neto, na Record ainda, e dali eu fui para a Folha da Tarde, onde ele tinha uma coluna, e comecei a... E assim, eu trabalhei um tempo na produção do programa e depois na coluna do Ferreira Neto, escrita sempre pelo Flávio, que era o Flávio que fazia de fato, e que era sobre televisão, em rádio. Então, eu comecei a entrar nesse universo de uma maneira muito protegida, né? Porque não era eu que assinava, eu tive um tempo para aprender sem me expor, e de maneira que quando eu comecei a assinar meu nome, eu já tinha um pouco de experiência. Foi muito importante isso para mim. E aí, eu comecei a trabalhar na Folha da Tarde, e a Folha da Tarde me transformou em setorista da Hebe Camargo. Só isso, né? Folha da Tarde que virou agora, mudou de nome depois, né? Eu adorava agora, tão legal, né? É, exatamente. Eu trabalhei na Folha da Tarde, onde eu inaugurei a coluna Zappin, e assim, anos depois eu voltei para o grupo Folha, pelo agora, para fazer a coluna que eu tinha lançado lá em 1992, a gente lançou a coluna. E eu fui, ainda antes desse período, fui setorista da Hebe, ainda lá no auditório do Teatro Silvio Santos, no Carandiru. Nathalie Valeuvel. Nathalie Valeuvel. Ai, como é, a bola aqui. Eu lembro que ela tinha uma resistência depois de ir para Anhanguera, né? Sim, sim, sim. Uma afeição por aquele endereço mesmo, e era muito legal aquele auditório, né? Então, foi, imagina aí, as pessoas falavam, você ainda é paga para fazer isso? Tem que ir no programa da Hebe toda segunda-feira. Era uma bluta para ir e você ainda recebia, né? Ainda recebe para isso, né? Era maravilhoso, assim. Então, foi uma escola e tanto. Era engraçado porque o programa era ao vivo, as pessoas já tinham visto aquilo pela televisão, não tínhamos internet, né? Vamos lembrar disso. Sim, é. Então, eu saía do programa, no dia seguinte eu escrevia sobre o programa e saía só na edição de quarta-feira. Entendi. E aí você falava assim, que loucura que as pessoas ainda têm o interesse na quarta-feira de saber o que elas já viram no programa da segunda. Que aí tinha uma repercussão da audiência, tudo reverberava, né? É, é. Toda edição. Então, eu virei uma setorista da Hebe, melhor escola, não podia ter, né? Que maravilha. E quanto tempo você ficou nessa função com ela? Ah, eu acho que assim, na época ainda do Adilson Laranjeira, que era, fiquei um ano fazendo isso. Daí o jornal mudou um pouco de perfil e a gente relaxou na presença, e eu não precisava estar lá toda segunda. Mas tudo que acontecia em relação ao programa da Hebe era da minha responsabilidade, da minha alçada, vamos dizer assim. É, é. Então, e aí qualquer coisa, qualquer confusão que ela arrumasse, ai, procura a Hebe para ver se ela se manifesta. Exato. E aí a eu atrás de Hebeinha para falar sobre, assim, o bolo de moscas, aquelas coisas, né? Nossa, que deu o que falar, né? Nossa, Sônia. Sim. E aí era isso, assim, depois eu acabei trabalhando. Você pegou o bolo de moscas, né? Eu peguei o bolo de moscas, e você não sabe, eu trabalhei um tempo no SBT como atriz. Foi um, brinco, que é um desvio de conduta da... Eu também tive um desvio rápido. Foi uma delícia, na verdade. E eu trabalhava já como jornalista, eu fui fazer um troféu de imprensa, aí o Luciano Caligari e o Newton Travesse falaram, não, o Silvio achou que você fotografa muito bem, vem participar de... Vem fazer uma participação numa novela. E eu falei, mas se ele gostou de mim, por que não me bota no jornalismo? Eu sou jornalista, né? Ele disse, ah, Silvio, você sabe como... Mas tá, tem as coisas do SBT, né? Foi a compilha do Sr. Reitor. Que foi maravilhosa a novela, foi uma época linda. E aí eu fazia uma... Foi no remake, né? Era, era. Que teve a primeira, né? Lá nos anos 60. A primeira acho que foi na Record. É, é. E aí teve essa no SBT, com a Débora Bloch e a Luciana Braga, era um tempo muito feliz do SBT. Juca de Oliveira, do Moscoves, Tuca Andrada. O Newton é maravilhoso. Foi o período do Newton, que foi o de ouro ali, da dramaturgia. Mas o fato é que, no meio desse processo, eu fui autorizada pela Folha, porque é um conflito de interesses, né? Como é que eu vou cobrir televisão trabalhando numa emissora de TV? E era pra ser uma participação, eles estenderam pra novela toda. No meio desse período, em uma dessas... Eu acho que foi quando surgiu a história do bolo das... Das moscas. Sei se foi o bolinho das moscas, se foi alguma outra coisa que ela também arrumou uma briga com o Congresso, né? Mas teve ali um momento que acho que era o Estoliar que falou, não, o programa da Hebe vai ser gravado. Ela ficou revoltadíssima. Acho que não sei se foi na época que teve um programa com o Ulisses. Eu não sei se o do Ulisses foi o do bolo, se teve alguma outra... É, porque teve, acho que o momento da Constituinte, né? Mas acho que foi depois mesmo da Constituinte. Deve ser por aí mesmo. Por aí, né? Mas esse período de 93, 94, ela fez alguma coisa que eles... A direção do SBT resolveu gravar o programa. É, eu lembro, eu lembro. Ela ficou muito chateada, porque ela adorava fazer ao vivo, né? É outra coisa, né? É outra coisa. É a temperatura, tal. E ela ficou bem chateada. E aí ela... Ninguém conseguia falar com a Hebe e eu toda honrosa falei, ah, eu consegui uma declaração da Hebe. Imagina, né? Não houve nominalmente uma bronca da direção do SBT comigo. Sim. Mas houve um estranhamento do tipo, mas quem é esta pessoa que está aqui trabalhando nesta emissora e ainda vai ouvir a Hebe falando mal da gente? Falando mal. E foi uma saia justa boa ali, muito legal. Mas vocês vão voltando um pouquinho a cumprir o senhor reitor e ao Nilton, que nós estivemos almoçando lá com o Elinho e do estúdio ali. E aí ele passou uma entrevista, um pedacinho do Nilton Travesso e aí nós começamos a relembrar, assim, trechos do programa da Record. Eu não assistia, porque eu tinha dois, três anos de idade. Mas eu lembro que minha mãe, nas pupilas do senhor reitor, na primeira versão, ela fez a Magali Porto. Foi! Você lembra disso? Lembra também. Não, lembra não que você também, acho que você nem era nascida. Não, nascida acho que eu acho que essa versão acho que é de 77, não é? Não, acho que é 68. Ah, 68 não era nascida. É, é, é. Tudo bem. Eu, três anos de idade. Mas eu lembro ela falando Magali Porto, Magali Porto. Sim, né? Não, 68 não, é mais pra frente um pouquinho. Eu acho que é no 70 já. É no 70, é. Mas eu não assisti a primeira versão, mas eu sei por causa do meu mergulho, minha imersão no assunto. Ela foi a Magali Porto. Magali Porto. É. E aí a lei passa muito, já vi na internet, algumas coisas, a festa de final da novela, e aí o Aguinaldo anuncia a entrada dela e ela entra. O Aguinaldo Raial. É, é. O Aguinaldo Raial. Pontes na abertura. Aquela abertura é linda, né? É uma abertura de uma câmera só, né? É um bando sequência único, assim. É muito legal mesmo. Você sabe que a Dulce Pontes, a primeira vez que eu vi foi no programa da minha mãe. Ela não era muito conhecida. E ela entrou e arrasou, né? Demais. Com aquela música. Fui, bando, nossa, demais. Eu botei... É linda, linda. Linda, linda, é maravilhosa. Aí minha mãe que esteve lá em Portugal, fez até uma matéria com ela. Muito legal. Ai, bons tempos, né? Você é saudosista, Cris? Eu sou. Tem gente que fala, ah, não sou saudosista, porque vive de passado. Mas eu gosto de me alimentar dessa referência, sabe? Nesse sentido. Não é de achar que hoje é pior ou que amanhã vai ser pior do que hoje, né? Não tem aquela coisa de meia-noite em Paris, né? Que você sempre está buscando numa outra época alguma coisa mais legal. Eu acho que tem coisas piores hoje, tem algumas coisas que melhoraram, algumas coisas que são piores, mas essa fonte que o passado nos dá pra alimentar um negócio melhor hoje tem que ser usada de uma forma legal. É uma memória boa, né? É verdade, é verdade. Eu sou mesmo, assim. E, assim, é uma era que acabou, né? Não é? É um posto que é uma pessoa muito referendada, que a gente tem esse clichê, né? Fulano é insubstituível, mas que não foi substituída, né? Não houve um sucessor, não houve... Não, eu estava até comentando com o pessoal que, assim, acho que foi lá no Elinha que a gente falou, Edne Camargo, Silvio Santos, Chacrinha, não vão ter substitutos, né? Não, não vão. Não vão ter, são únicos. Não vão, é. Não vão e... A televisão hoje é o mundo, a indústria audiovisual é outra, né? Mas eu acho ainda que tem uns valores humanos nessas figuras que você citou que poderiam ser bem desenvolvidos e novos talentos, né? É, é. Mas não, a gente não encontrou nada parecido ainda, né? É verdade, é verdade. Ah, eu sou saudosista, por isso que eu falei. É, eu também sou. E eu lembro, assim, quando eu era moleque, assim, então ficava vendo chacrinha, né? E a gente te remete para aquela época, que era uma época gostosa, era uma época mais, assim, não sei te explicar, mas mais pitoresca, né? É. Os anos 80, 70, assim, a gente não tinha essa tecnologia, não tinha essa coisa, mas era gostoso, né? É, tinha um mundo mais desregrado, né? É, é. Num sentido que, por um lado, era ruim, mas que, por outro, produzia muita espontaneidade. A gente tinha um mundo de piadas impróprias, mas, assim, como disse outro dia, o Bruno Mazel falou muito bem, isso outro dia eu vi numa série do Viva, ele falou, as pessoas riam de piadas que hoje a gente acha que eram um absurdo, porque o mundo, naquele tempo, conversava com essas piadas. É. Às vezes, assim, as pessoas que estavam vendo televisão se sentiam, de alguma forma, se divertiam com aquilo. É. Então, tinha um diálogo, evidentemente, com essa audiência que hoje não existe, né? É um mundo que mudou, a televisão muda junto, né? Não é um reflexo e nem se impõe de uma outra forma, mas tem que ter uma conexão, né? Conexão, né? E aí fazia sentido muita coisa para aquele público que hoje não faz. Que hoje não faz, é verdade. Né? E hoje em dia, com o que você está focada, como você vê a televisão de hoje com a sua opinião sobre isso? Ah, eu vejo com saudosismo. Não tem como, né, Cris? Não tem como. Eu vejo com um pouco de saudosismo, sim, porque é isso, assim, eu acho que na tecnologia matou um pouco a espontaneidade, né? É. você pode ter, por exemplo, o legal é você ter um apresentador, um comunicador que tenha liberdade para fugir do teleprompter, Ou que saiba fazer do teleprompter só um apoio, não uma coisa mecânica. Então, tem algumas figuras que se destacam, assim, tipo, eu acho que o Marcos Mion é um cara que sai fora de tudo, que tem uma identidade muito dele, que não tenta imitar ninguém, que traz uma nova linguagem, né? É. Então, eu, por exemplo, se você me perguntar de todos eles, eu olho para esse cara com uma pessoa que está fazendo dele, ele não está tentando imitar ninguém, assim. É, verdade. Mas é um em muitos, né? A MTV, de onde ele veio, criou várias pessoas. Era legal, né? Tinha o Zeca Camargo, que... Pô, se você pensar, a MTV era uma emissora de nicho que ditou tendências para a TV de massa, né? Verdade, verdade. Então, tinha muita gente legal que saiu dali, o Adnet é o cara que tem que ser mais bem aproveitado. Você vê, o Adnet, as pessoas falam assim, ah, mas não tem mais um programa de humor de linha de shows, assim, tem só a Praça Nossa, a Globo está sem nada há três, quatro anos, sei lá. E aí você diz, não, mas não existe mais um Jô, que também é outro, que é Chico, Anísio, Jô Soares, nada que possa suceder, que possa ser substituível, né? Naquele sentido. Mas um Adnet hoje é tão mal aproveitado, né? É verdade. Eu falo, o que ele está fazendo? Por que ele entra só na Copa, né? Porque as pessoas estão muito receosas também, o Departamento Jurídico tem muito trabalho hoje. É, é, porque você não pode falar nada, não pode brincar com nada, não sei o que. O ano de eleição em que a gente não podia ter um programa de humor, o que era isso, né? Então, eu lamento por esse lado, acho que a gente tem que encontrar o meio termo. Eu digo sempre assim, que a televisão, depois do fim da ditadura, veio a redemocratização, não sei o que. porque nos anos 90, quando acabou a censura, que veio pela constituinte do doutor Ulisses, as pessoas começaram a experimentar tudo, né? O TV Pirata tinha coisas que você falava, hoje você vê e fala, nossa, como é que podia fazer piada com o nordestino? Uma coisa notadamente de xenofobia, né? De zoar os caras, por que isso? Então, muita coisa a gente podia, a gente não percebia que era uma opressão ou mais oprimido, isso foi corrigido, mas a gente foi enxugando, filtrando, filtrando, filtrando. Chegou uma hora que esse filtro deu uma sufocada. Eu espero que no momento em que a gente puder ajustar essas coisas, sem cancelamento, sem essa coisa tão radical, que a gente possa saber rir do que é possível rir, sem ficar preocupado em cometer excessos. Isso só vai acontecer na hora que a gente corrigir realmente os erros históricos, enfim, de segregação, tem um monte de coisa aí, né? Mas tem um meio termo, sabe? É nisso que eu aposto, que não precisa ser nem oito, nem oito mil. É, porque eu acho assim, salvo exceções, mas os stand-ups tem coisa muito apelativa. Tem coisas que não são para a televisão, né? A gente... Não, e assim, teve um que fez piada com um negócio de... Autista, não foi? de água, aquele que dá água na cabeça, sabe? Assim, isso é um absurdo, né? Sim, sim. Como é que chama? Hidroencefalia. Hidroencefalia, né? O que quer dizer? Não, isso não. Isso não, isso não, isso não. Eu estava me referindo, por exemplo, a esse cerceamento na época de eleição, em que todo mundo fica com medo de ser processado por algum partido, porque a lei eleitoral é isso e aquilo. A gente tem que se ajustar um pouco a isso, porque em paralelo a isso, a gente tem redes sociais muito desregradas, né? É, é. Em que tudo acontece, as pessoas falam de fake news, mas o YouTube, o Twitter fazem muito pouco para se responsabilizar pelo que é veiculado ali. Sim. A gente fala assim, a gente trabalha em jornal e é responsabilizado pelo que a gente fala. Então, assim, o Twitter, o Facebook, o YouTube não podem achar que eles são simplesmente um intermediário, né? Que não é culpa deles. Não, eles têm que saber o que está entrando ali. Sim, sim, sim. E é no momento que a gente puder ter esse mundo meio selvagem mais controlado, e uma televisão com profissionais, claro que a gente erra, né? As pessoas falam assim, ah, todo mundo pode errar. Sim, mas a gente errar de má fé é uma coisa. Verdade. Quando você erra e você cometeu um acidente, você se corrige, você informa de novo. A gente tem que estar atento a isso, né? Com certeza. Não é que fake news não é simplesmente uma notícia errada, é uma notícia errada com má fé, né? Com má fé, é verdade. É isso, assim, eu acho que tem esse, a gente está num momento de transição. O problema é que tudo é muito rápido, né? Então, hoje se aprendeu a fazer determinada, se aprendeu como agir com relação ao assédio e a importunação sexual no BBB, expulsa lá dois caras, mas teve ali alguns, teve uns atropelos na abordagem, como isso foi feito, teve também erro, tudo se aprende, né? Não, da próxima vez vamos fazer melhor. Muito bem. mas a gente tem que ter também uma liberdade para poder brincar sem saber até onde a gente pode ofender as pessoas ou não e as plataformas têm que ter uma responsabilidade nisso, né? Sem dúvida. É, isso eu acho muito, assim, na hora de ofender as pessoas, né? Virou humor ofender as pessoas. Sim. Isso não pode, gente, que é isso. Não é. E eu acho assim, tem pessoas, todo mundo, mas assim, você não pode fazer uma piada com Fernanda Montenegro, né? Que é um ícone, é um... Eu acho também. Sabe? É, me incomoda também. Sabe? Não pode. E com a minha mãe mesmo, sabe? Não pode. Tem uma apresentadora até do SBT que fez uma... que eu nem quero citar o nome, entendeu? Que é falta de respeito, entendeu? Total, total. Falta de respeito. Então, acho que tem um limite. No caso dela, mas ainda, porque não está aqui para se entender, né? Não é? Então. Não, mas ela estava na época ainda, sabe? É. Mas... Acho que ela nem chegou aos ouvidos dela. Mas, é... Então, acho que tem que ter um limite. Sim. Tudo tem que ter um limite, não é verdade? Sim, sim. Não é? Concordo. E para que fazer chacota com os outros assim mesmo? Concordo, não é? Eu acho isso. Você tem um... Se o cara cometer algum crime, ele que pague por isso na justiça. Eu tenho o horror desse tribunal de rede social. O quê? E eu já saia aí em defesa de algumas pessoas que me olham meio torto. Não, mas o cara o cara não foi correto ainda. Se não foi correto, vá na justiça e resolve. Ah, marido que não paga pensão, a ex-mulher vai lá e achincalha o sujeito lá. Aí tem filhos envolvidos. Eu falo, pô, o que é isso, né? Resolve isso no tribunal. Não é? Porque, sabe por quê? A senhorinha que está em casa, que de repente tem o ex que não paga pensão, ela não tem a revista X, a coluna Y e o Twitter para... Não é? Ela não tem 10 milhões para se defender. Para se defender. Ela vai ter que ir no tribunal de pequenas causas. A gente tem que também, sabe, ser um pouco, educar um pouco esse mundo que as pessoas acham que é politicamente correto, que vai achincalhar o ex porque não pagou pensão. Então, assim, como é que faz a senhorinha que não tem acesso a isso? Que não tem acesso a isso. Você está deseducando também. Porque ela fala, não, eu não tenho acesso a isso, eu não tenho voz, então eu nem vou. É, acaba se calando. A senhora tinha que falava, eu tenho voz. É, eu tenho microfone. Eu tenho microfone. Eu acho que todo mundo acha que tem um microfone. É verdade. Mas tem muita gente lá no cantinho dos seus três, dos seus dez seguidores da família que não pode usar o Instagram para fazer isso. Ela vai ter que ir em outro lugar. Então, eu acho que seria interessante a gente pensar nisso, né? De não transformar o Twitter em tribunal, assim. Com certeza. Até vai acontecer, mas não pode acontecer sem o devido recurso na justiça normal, né? É isso que tem que ter. E hoje você está focada em quê? Trabalhando em quê? Ah, hoje eu estou fazendo de novo a coluna Zappin. Eu tenho um blog chamado Telepadi e tem a coluna Zappin. O blog está mais dedicado a notícias mais alternativas da indústria do audiovisual, premiações internacionais, festivais internacionais, concursos de roteiristas. Ela é mais para o mercado, mais para o backstage mesmo de quem está aqui na ponta. E o Zappin é mais focado mesmo nessa televisão com jante de audiência, BBB, cobertura eleitoral, jornalismo, novela, né? Ela está mais focada nisso, principalmente em TV aberta e um pouco nesse streaming também que está bombando, né? É, streaming agora, né? Eu demorei a entender o que é no streaming. Tu vai até em streaming. Então, e você sabe que eu acho que quem trabalha nisso, como eu, assim, eu tenho uma bolha de colegas que cobrem isso que acham que streaming, falam em streaming, assim, gente, eu falo, minha mãe não sabe o que é streaming. Que é streaming, né? A gente tem que... E eu fico meio chocada, gente, às vezes, que eu acho que está super conectada e bem informada, fala, mas como é que eu assisto a novela todas as flores? A que hora passa? Eu falo, não, não passa a que horas? A hora que você ligar vai estar lá. A pessoa ainda não convive, tem muita gente ainda que não convive com isso. Décadas de um comportamento de televisão em tempo real. A gente está numa bolha que não tem noção, mas muita gente não sabe ainda como é que faz isso. E eu sou da época que virava os canais, tec, 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 tec. Tinha que levantar do sofá para ir lá, mudar de canais. É, quando chegou o controle remoto, nossa, foi uma revolução. Uma maravilha, né? Uma maravilha. E agora tem... Já vai chamar, plec, plec. Pega o plec, plec. Ele pegou o plec, plec. Parabéns. Não, e agora tem a... Tem controle agora que você... Está tudo na mesma tela. Você pode mudar da TV aberta para a Netflix em um segundo, né? Porque antes era assim, tem quatro controles. Eu não sei qual é da TV, qual é o... Qual é o da operadora, qual é o da do televisor, qual é agora o do streaming, né? É uma loucura. É uma loucura mesmo. Nossa. Tem gente que... Precisa ligar para o filho. Qual que eu pego mesmo para procurar que o canal viva, né? É assim. As opções de canais eram o canal 2, que era a cultura, 4, 5, 7, 11, 13. Aí entrou o 9, que era a manchete. Chegou o 9. Exato. Lógico. O canal 9, a manchete. Era isso mesmo. A gente passou um tempo depois ainda quando veio a operadora dizendo assim, põe no canal 5. O que é o canal 5? Hoje tem a... E tinha o show do dia 7, né? Show do dia 7. A recorde marcava bem esse número. Bem o canal 7, né? Show do dia 7. Muito legal. Que até o número cabalístico e tal, aquela coisa toda, né? Muito legal também. E o 4 era Tupi ou era 3? 4 era Tupi. Era 4, né? 4 era Tupi. 2 era cultura, né? Daí entrou o Silvio no 4 pelo SBT. SBT. Era TVS, depois SBT. E a concessão da Excelsior foi dada para o bloco e para a TV Manchete. Para a Manchete, né? Olha só. Era isso mesmo. E o Chuvisco, né? Tinha televisão, tinha Bombril. Não pode falar agora palha de aço, gente. Desculpa. É verdade, é verdade. A palha de aço que paga é aquilo que eu não vou ficar falando. E quando chegava assim meia-noite, estamos encerrando nossas atividades todo dia de ano. Sim, sim. Voltaremos amanhã a partir da sexta. Aí a gente vai falar Shhh. Sim. Às vezes eu só acordava com o Thiago. Ai, gente, a gente contando isso aqui, nós estamos parecendo os dinossauros. Mas eu tive uma diarista, senhorinha, que falava isso. Eu assisto televisão, chego na minha casa, ligo a televisão e ela fica, e eu assisto, ela gostava de Globo. Eu assisto a Globo, só vou dormir na hora que eles mandam. Olha isso. Olha isso. Eu só vou dormir na hora. E aí veio aquele filme, Pontergeist, que era quando a televisão ficava um chuvisco, que o espírito vinha e puxou a menina. Olha só. Que hoje é o Stranger Things, é o, né, quem que tem mais esse negócio, os filmes do Harry Potter, né, cada vez que aparece o bruxo a luz começa a... É, é. Ah, é muito bom, né, muito bom. Deixa eu falar um pouquinho dos nossos parceiros, quero falar da Luxcolor, a tinta da pintura inteligente, as meninas sempre foram parceiras da minha mãe. Que bom. Tinha uma admiração ali mútua, sabe, muito bacana, e estão com a gente desde o programa 1. Então é sempre um prazer muito grande falar da Luxcolor, que inclusive, quero mandar um grande beijo lá e agradecer que eles mandaram as tintas para pintar o teatro lá do Eduardo Martini. Teatro União Cultural, né, Teatro União Cultural. Então a Luxcolor também apoiando a cultura. O Eduardo ficou felicíssimo, né, felicíssimo. O Eduardo é fantástico, né. É demais, é um querido. A Neide Boa Sorte é empagável. Minha mãe amava aquele jornal, quase. É, e não para, né, está sempre inventando uma coisa nova, muito legal mesmo. Muito bom esse apoio à cultura que é necessário, né. Sim, 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 com certeza. E para mim é uma satisfação ver o Marcelo falando e eu vejo a Ebinha. É, é, que bom. Poxeita, olha, olha que o maxilar, a mordida dele, igual assim. Ela ficava brava, eu não falo assim, ela falava que imitava assim, né. Sim, sim. Você lembra do Geraldo Reis, não era, que era um comediante? É, não, eu sei quem é Geraldo Reis, mas eu não lembro dele. Ele imitava ela, sabe, ela ficava brava, eu não falo assim. Maravilhoso, maravilhoso. E tinha uma coisa ótima da Ebinha também, quando eu participava do Troféia Imprensa, as pessoas falavam, não, a Eb é o concurso, então eu vou botar e não sei quem. E ela dizia assim, não tem o concurso nenhum, eu gosto de ganhar prêmio. É, ela ficava triste quando não dava alguma coisa assim. Uma vez ela ficou possessa, porque botaram junto apresentador e apresentadora. Não é cap... Não pode, são duas categorias diferentes. Sim, sim, Silvio regulando o troféu, né. Você participou de muitas edições? Participei de várias. Várias, né. Bacana. Muito legal, é uma delícia aquilo, é um circo delicioso. E o Silvio, no ano passado ainda gravamos, agora em 2000, passou pandemia, ele passou um tempo afastado, gravou alguns programas, foi, voltou e voltou pra gravar o Troféia Imprensa, já com seus 90, né. É impressionante, assim, impressionante. Ele fica tipo três horas no palco, direto, não para, para nos intervalos, assim, aí o pessoal fala, dá tempo de ir no banheiro? E aí a produção fala, não, 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 não. E ele fala, quando quiser, em um minuto, assim, ele já tá lá. É o amor, faz aquilo com a alma, né. Minha mãe sempre fala assim, eu quero morrer no palco, né. Ela não morreu no palco, mas estava atuante. Foi quase isso, é. Realmente, acho que é, de Silvio, se confundem, ela, minha mãe sempre fala, minha história se confunde com a história da TV. Se confunde mesmo, Sim, sim. Os dois ali, realmente. Sim, você falou muito no Newton, né, e aquele começo na Record, tinha muita coisa para ser contada ali. É, bárbaro, olha lá. É bárbaro, gente. É, ela fala. Você sabe que o SBT Interior fez um documentário, a Larissa, em homenagem a ela, né, e passou agora no dia 8 de março, no aniversário dela. Nós assistimos lá ao vivo, lá em Rio Preto. Muito legal. Foi muito emocionante. E tem um trechinho, ela recebendo o troféu imprensa, já doentinha, que foi em 2010, e o Silvio que a recebe, tudo. Mas ela realmente amava a televisão, amava o público, e acho que o público realmente era a grande energia da vida dela. e tem essa coisa muito legal de ela ter, de eles terem anunciado a volta dela, ali naquele finzinho, Sim, 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 é verdade. Muito bom, porque era muito a cara dela, né, o SBT. É verdade, é verdade. Ela, ela fala, tenho três letricas. Gente, eu fui na estreia dela na Rede TV, eu falo uma das coisas mais incríveis que eu já vi. Porque quando as pessoas começaram a redescutir a Hebe agora, no causa de série, filme, documentário, dez anos de saudade, sempre tem algumas coisas que tentam rotular. E eu digo, não adianta querer rotular, porque era uma pessoa que hoje seria apontada como paradoxal. De repente tinha uma posição política mais à direita, mas era super favorável aos direitos LGBT, sempre foi uma incentivadora dessa liberdade de comportamento. Quer dizer, em priscas eras, foi num roda-viva defender a direita ao aborto. Que mulher é essa, né? É, naquela época, né? E na estreia na Rede TV, eu lembro que ela apresentou, sei lá, estava presente o Geraldo Alckmin, estava presente o José Serra, e daí ela falou, quando ela falou, José Dirceu, teve um certo silêncio. É, é. E ela falou, pode aplaudir, gente. É verdade. Gente, sabe? É de uma gentileza isso. É verdade. Porque não era, evidentemente, o político dos sonhos dela, mas ela tem um respeito pela pessoa que está ali, entendeu? Isso era muito legal mesmo. Foi a Cris Rafa que a Regininha fala, que fala, você pode gostar ou não gostar de Hebe, mas jamais ficar indiferente a ela. Jamais. Não é? Você que fala isso. É, sim. A Regininha sempre comenta isso. Sim, sim. Ela gosta de lembrar disso, porque eu acho que eu comentei em algum troféu, algum lugar, que era isso mesmo, assim. Você pode gostar ou não gostar, mas você não sai indiferente diante de uma Hebe Camargo. Esse é o valor dela. Tem todo o direito de não gostar, que é difícil, mas tem. Mas vai ficar indiferente jamais, né? Se você não gostar, está perdendo. Deixa eu falar também da Galpão 08, que me veste no shopping Iguatemi, de São José do Rio Preto. A Cora é uma gracinha. Tinha programa SBT, também aqueles olhos turquesos dela. Maravilhosa a Cora. Então está me vestindo aqui. Cris, infelizmente o nosso tempo é curto. É que o papo foi bom, voou. Sim, sim. Você viu que passou meia hora, Jó, você acredita? Não, parece mesmo. E você vai ganhar o selinho da Hebe. Vai colar na geladeira. Que delícia. Que delícia. Que delícia. Ah, que delícia. Amo. Minha amor, muito obrigado. Muito obrigada a você. É um prazer ter você aqui. É o que digo. E estamos juntos, e vamos fazer muita coisa ainda, se Deus quiser, né? Muito obrigada. Obrigadão, querido. Hoje ficamos por aqui, semana que vem estaremos juntinhos, novamente, com mais um Café com Selinho. E aí Legenda Adriana Zanotto